Item de número 9 são os processos. que tratam de pedidos de reconsideração com pedidos de efeito suspensivo interposto pelas empresas até transmissoras de energia S.A. de 16 a 24, em face do despacho 2.269 de 2017, que decidiu encaminhar ao Ministério de Minas e Energia a proposta de declaração de caducidade dos contratos de concessão das recorrentes e de outras providências. O relator é o diretor Reivi Barros dos Santos e, para o item, há um pedido de sustentação oral. Na 28ª reunião pública ordinária realizada no dia 31 de julho de 2017, sobre a relatoria do diretor José Jorosa Júnior, foi ratificada a decisão da 2ª reunião pública extraordinária da diretoria de 2017, sobre os processos em tela, tendo este colegiado decidido por encaminhar ao Ministério de Minas e Energia a proposta de declaração de caducidade dos contratos de concessão da ATE 16, extraemissora de energia S.A. 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, nos termos do artigo 38 da lei 8.987 de 1995, também determinar a aplicação das sanções contratuais cabíveis às concessionárias relacionadas no item, com fundamento no artigo 14 da resolução 273 de 2007, declarar extinto o processo 48.500.003, 31, barra 2017, dígito 17, que trata da revisão da RAP, dos ativos de transmissão em questão, matéria prejudicada em razão da decisão proferida em 25 de julho de 2017, pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que caçou a liminar quem impunha tal iniciativa a ANEL. Em 4 de agosto de 2017, por meio dos ofícios 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, todos de 2017, os processos já citados pelo secretário foram encaminhados ao MME, respectivamente, com a recomendação de declaração de cada cidade, respectivos contratos de concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica, sem prejuízo de outras combinações previstas na legislação e no contrato de concessão, em especial as previstas no artigo 87 da Lei 8.669 de 1993, e resignadas em 9 de agosto de 2017, todas as concessionárias supracitadas, por meio de protocolo digital e de forma tempestiva, interpuseram o pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo em faça do despacho 2.269, 2017, sendo os originais respectivos protocolados em 11 de agosto de 2017. Em 10 de agosto de 2017, por meio dos ofícios 285 a 293, foi solicitado ao MME a devolução dos processos citados à ANEL para possibilitar a apreciação e deliberação da matéria. Em 15 de agosto de 2017, por meio do despacho 2.479, o diretor-geral da agência concedeu efeito suspensivo aos pedidos de reconsideração e interposto pelas citadas empresas. Em 17 de agosto de 2017, por meio do ofício 291 do Ministério, o presente processo foi restituído à ANEL. Em 17 de agosto de 2017, por meio do memorando 308, minha assessoria solicitou uma manifestação da Procuradoria Federal junto à ANEL sobre o assunto. Em 25 de agosto de 2017, por meio do parecer 374 de 2017, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e desprovimento dos pedidos de reconsideração. É o relatório. Primeiro, a sustentação oral será feita pelo senhor Giovanni Trindade Castanheira Menicucci, representando todas as recorrentes. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o diretor-geral, os demais diretores e todos os presentes, dizer que é sempre um prazer poder subir essa tribuna. Presidente, diretor-geral, aproveitando, gostaria de fazer o mesmo pedido que fiz da última oportunidade de prorrogação do prazo de sustentação oral, considerando que falo pelas oito ATS Greenfield. Em quanto tempo? Cinco minutos. Tá bom, concedido. Agradeço. Bem, o doutor Reiv já fez um breve resumo de como o processo correu aqui na ANEL, então vou apenas destacar as repercussões fora aqui da ANEL, no aspecto jurídico, que decorreram até aqui. Foi proferido, isso aí, já há mais de oito meses, na recuperação judicial, decisão que ordenava a suspensão dos processos onde se buscava a declaração de caducidade das ATS. Essa decisão, e aí eu chamo a atenção, que é uma decisão interlocutória e não uma decisão liminar, salvo engano em algumas manifestações, inclusive da Procuradoria, a menção em que a decisão teria sido liminar, o que é equivocado, com todo respeito à Procuradoria. Bom, o Ministério Público naquele processo também se manifestou favoravelmente a que tudo fosse feito dentro do processo de recuperação judicial, o Ministério Público aí no exercício do controle da legalidade. A própria AGU reconheceu naquela oportunidade a legalidade da decisão, recomendando inclusive que ela fosse cumprida, e até mesmo em razão disso foi criado aqui na ANEEL um processo administrativo específico para cumprimento da decisão do juízo da recuperação judicial. A ANEEL e a União, então, interpuseram agravos de instrumento para buscar efeito suspensivo à decisão do juízo da recuperação judicial. Os agravos todos foram indeferidos e até hoje está pendente a análise de mérito por parte do Tribunal. O Ministério Público também, em segunda instância, opinou pelo desprovimento dos agravos, também na condição de custos lejos ou fiscal da lei. Foi então que a ANEEL impetrou o mandato de segurança perante o TRF-2, buscando, então, o efeito suspensivo que não conseguiu nos agravos de instrumento. O relator do mandato de segurança, e aí já o desembargador, também negou, com o apoio do Ministério Público, o efeito suspensivo. Disse a sua excelência o desembargador à época que os recursos cabíveis, que eram os agravos de instrumento, já haviam sido interpostos e que deveria-se aguardar a manifestação do juízo competente, que seria o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Bom, tendo sido frustrada a obtenção do efeito suspensivo pelas vias ordinárias, a ANEEL buscou, então, uma suspensão de liminar, que acabou tendo sido deferida, buscando, então, suspender os efeitos da decisão do juízo da recuperação judicial. Assim que saiu a decisão, na verdade, antes mesmo da decisão ser publicada, foi convocada a reunião extraordinária, a salvo engano a segunda reunião extraordinária, 2017, e, na próxima reunião, na ordinária, foi ratificada a decisão. E aí eu chamo a atenção só para o fato de que a convocação da reunião extraordinária se deu antes daquele prazo de dois dias, e isso em razão da urgência alegada aqui pela ANEEL. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de, enfim, trazer às vossas senhorias é a observância do processo legal e a ilegalidade do ato administrativo. Primeiro, eu chamo a atenção para o encaminhamento ao Ministério de Minas e Energia do caso antes da manifestação das ATS, e também a convocação da reunião extraordinária naquele prazo inferior a dois dias. Por que essa questão do prazo de dois dias? A convocação no prazo inferior a dois dias só se justifica se houver o critério de urgência. E o critério da urgência, ele soa contraditório com o próprio comportamento da ANEEL no processo de recuperação judicial. Porque, desde o início do processo de recuperação judicial, a ANEEL foi instada a apresentar informações. Abriu-se um processo administrativo aqui para que isso fosse providenciado, enfim. E isso teve uma demora enorme de tempo. Então, se de fato houvesse uma urgência tão premente, era esperado que, no processo administrativo aberto na ANEEL para atender o comando do juízo da recuperação, a coisa tramitasse de uma maneira mais célere. Mas não foi isso que a gente conseguiu verificar. Então, isso contrasta com a própria ligação de urgência. Essas informações até hoje não foram apresentadas ao juízo da recuperação judicial e parece que não serão apresentadas. Porque o processo 485001331-2027-71, que o objetivo é exatamente dar cumprimento à decisão do juízo da recuperação judicial, foi extinto por esse colegiado na oportunidade da segunda reunião extraordinária. Salvo engano, equivocadamente, considerou-se que a decisão do juízo da recuperação teria sido caçada pela decisão da suspensão de eliminar. O que, com todo respeito, é equivocado. A decisão do juízo da recuperação não foi caçada. Ela teve seus efeitos suspensos meramente. Então, assim, a extinção do processo administrativo da ANEEL, que buscava cumprir a decisão do juízo da recuperação judicial, demonstra outra coisa, senão a vontade da ANEEL de não cumprir aquela decisão, que continua válida e deve ser obedecida. Bom, a ANEEL, ao interpretar a decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, acabou dando uma interpretação extensiva ao conteúdo decisório daquele juízo. A suspensão eliminar, e aí a gente já trouxe isso na tribuna e nas outras oportunidades, não analisa o mérito da questão. É uma decisão política, conforme afirmou o próprio presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, precário e excepcional. Isso aí também consta, na própria inicial da suspensão de eliminar, a procuradoria destaca isso. E aí, reiterando que a decisão da recuperação judicial não foi cassada, também não foi reformada. Por isso é que não se sabe exatamente a razão da extinção do processo administrativo, que aqui na ANEEL buscava dar cumprimento ao que determinado na recuperação judicial. Agora, voltando para a questão do interesse público, e aí eu acho que é importante dar destaque que todos estamos do mesmo lado na busca do interesse público. O juízo da recuperação judicial não busca beneficiar a empresa a priori. Na verdade, os interesses são muito além disso. Busca-se a preservação dos empregos, a manutenção dos contratos, o pagamento de fornecedores, dentre outros. Até por isso, o Ministério Público atua no processo, na condição de fiscal da lei, evitando que qualquer nulidade possa macular aquele procedimento judicial. A decisão da recuperação judicial de relicitar dentro do processo judicial atende melhor ao interesse público. E atende melhor em que sentido? Economia de custos, tempo e segurança. E aí, traz para todos um caminho legal mais eficiente. No processo de recuperação judicial, respeita-se a competência da ANEEL e do Ministério de Minas e Energia. E a relicitação proposta por aquele juízo traz ganhos ao setor elétrico. Quais são os ganhos? Redução de tempo. Então, sim, haverá um menor tempo. Em razão do quê? Indenização pelos bens reversíveis. Evitará a discussão sobre indenização ou não de bens reversíveis. Evitará, com isso, litígios que, por ventura, poderão atrasar um novo leilão. Aproveita os investimentos que já foram feitos pelas ATS. Retoma as obras de onde elas pararam. Aproveita as licenças ambientais e as servidões obtidas até então. A conclusão, segundo um levantamento feito do empreendimento, caso aproveitada a infraestrutura que existe hoje, seria de até um ano para a conclusão de tudo. Caso não, caso seja feita uma nova listação, obtenção de novas licenças, novas servidões, o prazo médio seria não inferior a três anos. A relicitação por meio da recuperação judicial também implica em menor custo. Por que menor custo? Diz necessidade da construção de uma nova linha. Porque é evidente que o traçado onde hoje é programado para passar aquela linha, as servidões, as licenças ambientais todas, incorporam o patrimônio das ATS. E aí, como a ATS está em recuperação judicial, a continuidade deste procedimento administrativo e a declaração de caducidade resultará na falência das recuperandas. Tudo aquilo que engloba o seu patrimônio vai ser comprometido. Então, é impossível utilizar, por exemplo, das servidões por uma nova empresa que ganhe um leilão num novo procedimento. A RAP seria menor, justamente porque também seria menor o investimento a ser feito pela nova empresa a terminar o empreendimento. A gente destaca também no pedido de reconsideração a questão do menor impacto ao sistema. Já foram obtidas licenças ambientais de desmatamento, por exemplo. Para a construção de uma nova linha, novas licenças deverão ser concedidas, juntamente com novas servidões. Então, sim, o atraso e a dificuldade de se fazer uma nova licitação nos moldes propostos pela ANEEL com a declaração de caducidade são muito superiores àqueles que seriam enfrentados caso esse procedimento fosse feito dentro do juízo da recuperação judicial. O que se busca, em último grau, em última análise, é evitar o agravamento do prejuízo ao setor elétrico. Eu acho que isso é consenso entre todos. O leilão judicial na recuperação judicial permitirá a entrada em operação das instalações de transmissão e expansão do setor elétrico num menor tempo e a um menor custo. Então, buscando atender ao interesse público, sobre vários aspectos, seria a melhor saída. Bom, as ATS reiteram os termos do pedido de reconsideração apresentado. Todos os argumentos já foram trazidos aqui inúmeras vezes. As nulidades apontadas na condução do processo com devido respeito, já foram trazidas também da tribuna e trabalhadas exaustivamente com vossas senhorias. Por essa razão, as ATS reiteram todos os pontos já trazidos, requerendo seja dado provimento ao pedido de reconsideração e agradece a atenção de vossas senhorias. Obrigado. Procuradoria. Então, trata-se de pedido de reconsideração interposto contra a decisão da ANEL, que recomendou ao Ministério a caducidade dos contratos de concessão de serviços públicos de transmissão de energia firmados com a Bengoa. A penalidade de caducidade encontra previsão na Lei nº 8.987, de 95, no Decreto nº 2335, de 97, na Resolução Normativa nº 63 e no próprio contrato de concessão firmado com a recorrente. Portanto, ao instaurar o processo administrativo para recomendar a caducidade das autógrafos da Bengoa, a ANEL o faz no exercício das prerrogativas que lhe foram atribuídas pela lei e pelo contrato de concessão. Da mesma forma, foi comprovada a inadimplência da concessionária por meio do relatório de falhas e transgressões produzidos pela fiscalização da ANEL. E aqui cabe registrar que não se trata de um mero atraso no cronograma de obras, mas sim de um completo abandono das obras necessárias para a prestação do serviço público de transmissão de energia. Então, na realidade, durante todo o processo, a Bengoa não nega a sua inadimplência. Ao contrário, ela propõe uma solução alternativa para evitar a caducidade, que seria a rescisão amigável do contrato. Todavia, tal solução não pode ser acolhida, uma vez que a rescisão amigável decorre de razões de conveniência e oportunidade da administração. E, no caso dos autos, se está diante de uma inadimplência da concessionária, de modo que a administração não pode deixar de aplicar uma penalidade sob a justificativa que a rescisão concessual seria a mais célere, já que o concessionário deixaria de impugnar a administrativa e judicialmente o ato administrativo. Em suma, a abertura do processo de caducidade é um poder dever da NEL e não uma mera faculdade, como sugere a recorrente. E, com relação à observância do contraditório e do devido processo legal, o parágrafo 2º do artigo 38 da Lei nº 8987 exige que a declaração de caducidade seja precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. E, no caso dos autos, o direito de ampla defesa da concessionária foi devidamente observado pela agência, não existindo ofensa ou contraditório. A concessionária foi cientificada a apresentar sua manifestação ao relatório de falhas e transgressões, o qual deu prazo para a regularização das falhas. Também foi franqueada a participação da concessionária em todas as falhas do processo, a qual teve o direito de conhecer os fatos e fundamentos invocados pela agência para a recomendação da caducidade, inclusive com a oportunidade de manejar o presente pedido de reconsideração. E, em seu pedido de reconsideração, a concessionária se insurge contra a decisão da ANEL de deliberar os processos em uma reunião pública extraordinária, sem observar o prazo regulamentar de dois dias para a convocação. A recorrente alega que não estava presente a situação urgente que justificasse a convocação de reunião pública extraordinária. Ora, a insurgência da recorrente não merece ser acolhida, uma vez que a resolução normativa 698-2015, que aprova a revisão da norma organizacional da ANEL nº 18, que trata dos procedimentos referentes às reuniões públicas da diretoria, estabelece esse rito da convocação da reunião pública extraordinária. Portanto, há previsão normativa permitindo a ANEL deliberar assuntos em reuniões extraordinárias, podendo, inclusive, desconsiderar o prazo mínimo de dois dias para a sua convocação. Todavia, embora a reunião pública extraordinária prescinda dessa observância do prazo, é garantido a parte interessada a fazer sustentação oral. Da mesma forma, para garantir o contraditório e ampla defesa, a norma exige que a decisão proferida seja ratificada até a segunda reunião pública ordinária subsequente. E, no caso, o rito processual foi observado, já que a segunda reunião extraordinária, realizada em 27 de julho, foi ratificada na 28ª reunião pública ordinária no dia 31 de julho. E aqui cabe registrar que o rito extraordinário não produziu qualquer prejuízo à defesa da recorrente, uma vez que, antes da deliberação, a parte também teve amplo acesso aos autos. Inclusive, o nobre representante da empresa realizou sustentação oral nas duas oportunidades. Então, a recorrente, ela se apega na suposta ausência de uma situação urgente que justificou a convocação da reunião. Porém, ela omite o fato de que o processo administrativo já estava instruído desde 2016 e somente não foi deliberado em razão de decisão judicial proferida no âmbito da recuperação judicial. Ora, portanto, a situação de urgência foi criada pela própria requerente ao recorrer judicialmente, ao pletear judicialmente à suspensão dos processos administrativos em curso da ANEL. Ora, uma vez que a ANEL obteve um provimento judicial sustando os efeitos daquela decisão que impedia o regular trâmite do processo de caducidade, torna-se plenamente justificável a adoção de medidas administrativas urgentes com vistas a solucionar esse imbróglio que se arrasta desde 2015 e que produz consequências graves ao setor elétrico brasileiro. Ademais, a situação de urgência na deliberação também é justificada pela natureza dos contratos inadimplidos pela recorrente. Ora, tratam-se de contratos de serviço público de transmissão de energia elétrica, cujo abandono por parte da recorrente já está produzindo efeitos nefastos para o setor elétrico, comprometendo o escoamento de energia elétrica gerada por grandes usinas hidrelétricas como o caso da usina de Belo Monte. Ou seja, a cada dia de paralisação das obras, maior aumenta o dano para o consumidor de energia que não pode prescindir desse bem essencial. O princípio da continuidade do serviço público impõe a ANEL o poder dever de adotar medidas administrativas necessárias e urgentes para garantir ou pelo menos minimizar o dano provocado pela paralisação do serviço reconcedido, já que se tratam de obras inadiáveis para o setor elétrico. Da mesma forma com relação ao suposto desatendimento ao interesse público. Acho que essa questão também já foi abordada anteriormente, mas aí eu faço questão de ler um trecho da decisão que foi proferida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que compreendeu muito bem essa questão do interesse privado que a Bengoa defende com o interesse público. Palavras do presidente do Tribunal de Justiça. Neste passo, constata-se um nígido conflito entre o interesse das recuperandas, a Bengoa, e o interesse da coletividade. isso porque na recuperação judicial o que se procura é o retorno da atividade econômica da empresa. Dessa forma, todos os esforços naquele procedimento estão voltados para sua reestruturação, para seu ressurgimento. Então, é fácil perceber no processo de recuperação que prevalecerá o interesse da empresa. E o judiciário chamou para si a responsabilidade de se pronunciar sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade e eficiência ou justiça do ato. A decisão não tratou do controle do ato administrativo, mas imputou para si o encargo de regular o próprio ato em prol do interesse da empresa, o que poderá afastar a presença do interesse público que requer a questão que é a prestação do serviço público. A decisão põe o juiz no lugar da administração para resolver qual o melhor caminho para ser tomada para a prestação do serviço. Então, mesmo que a decisão da recuperação judicial avente a possibilidade da participação e colaboração da ANEL, na verdade, há o cerceamento da administração pública de exercer seu papel de fiscalização e de disciplinar em relação aos contratos celebrados, atingindo mais uma vez o interesse público na medida que são esses os órgãos, a ANEL e o Ministério, que detêm a experiência, o conhecimento e o corpo técnico necessário para decidir o que é melhor para o serviço público. Ou seja, quem decide se o interesse público está sendo observado ou não, não é a Bengoa, mas sim o órgão regulador. E a ANEL, de fato, ela não é indiferente à grave situação do grupo a Bengoa. Todavia, o interesse público deve sempre preponderar sobre o interesse privado e sendo aqui a caducidade um instrumento legítimo de que dispõe a administração pública para extinguir esses contratos de concessão que estão inadimplidos. Então, por fim, só para deixar claro também novamente essa questão que foi levantada pelo representante que em algum momento do processo a AGU foi favorável ao cumprimento da decisão. Ora, se tem uma decisão judicial que foi proferida por um juiz cuja competência ainda não foi questionada, é claro que a AGU vai recomendar que se cumpra essa decisão. Agora, mesmo a AGU que falou para se cumprir a decisão enquanto não questionada essa competência impetrou uma data de segurança alegando abuso de poder desse magistrado. Infelizmente, não foi acolhido liminarmente. Ou seja, a AGU em um momento algum entende que a decisão proferida pelo juiz da recuperação judicial é uma decisão proferida processualmente por um juiz competente. Tanto que está questionando, questionou inclusive no agravo uma preliminar invocando a incompetência do juiz. Mas, de qualquer sorte, essa questão que foi levantada do eventual descumprimento de decisão judicial ou não, ela tem que ser debatida no foro próprio que é o poder judiciário. E, tendo uma decisão proferida pelo juiz, enquanto ela não for revogada, não for caçada, ela vai produzir os efeitos por meio de um parecer de força executória. então, por consideração a... Ah, outra questão que também foi levantada e que merece ser esclarecida é quando o voto do diretor fala que o processo que está estudando a nova rápida das concessionárias foi extinto. Ora, a decisão do juiz da recuperação uma vez caçada é um fato superveniente que torna prejudicado esse processo administrativo. evidentemente que surgindo uma nova decisão a ANEL irá retomar esse processo. Não se trata aqui de um descumprimento deliberado de uma decisão judicial. Então, a Procuradoria opina aqui pelo conhecimento e desprovimento dos pedidos de reconsideração mantendo sua decisão do envio da proposta de cada cidade ao poder concedente. Merecem conhecimento os pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas contra o despacho 2.269-2017 pois, encontros presentes nos altos critérios de admissibilidade estabelecidos na resolução normativa 273-2007. Insurgem-se as empresas contra a recomendação da ANEL ao Ministério de Minas e Energia para a caducidade dos contratos de concessão de todas as concessionárias licitadas no despacho número 2.269-2017. Cabe ao poder concedente o MME por proposta da ANEL decidir pela aplicação da pena de caducidade da concessão em sua outra município as recorrentes não negam nem se defendem das transgressões apontadas que caracterizaram a sua inadimplência contratual apenas a pena de caducidade a pena de caducidade proposta e questionam a legalidade do procedimento administrativo adotado pela ANEL alegando inobservância ao devido processo legal e ilegalidade do ato administrativo descumprimento da decisão proferida na recuperação judicial e terceiro desatenimento ao interesse público após examinar detidamente o assunto entendo que a recomendação da procuradoria merece ser acolhida conforme será demonstrado a seguir com os destaques dos principais pontos do mencionado parecer vale destacar que desde dezembro de 2016 por força de decisão judicial liminar ANEL se encontrava impedida de deliberar quanto a caducidade das concessões otorgadas a Bengoa a refe da decisão no âmbito do processo de recuperação judicial da Bengoa impôs a ANEL a obrigação de revisar a receita e os prazos associados às linhas de transmissão cujas obras se encontram paralisadas o que exigiu a instauração do processo administrativo específico e com relação ao contraditório e o devido processo legal em seu pedido de reconsideração a concessionária sim surge contra a decisão da ANEL de deliberar os processos de recomendação de caducidade em uma reunião pública extraordinária sem ter observado o prazo regulamentar de dois dias para a convocação e aí no item 23 do relatório anterior no caso hora analisado o artigo 34 da norma de organização da ANEL a de número 18 definiu o prazo de dois dias como um dos requisitos procedimentos do ato administrativo emanado pela diretoria colégiana da ANEL em observância ao princípio devido processo legal entretanto tal requisito não foi observado quando o julgamento do processo administrativo de caducidade da ATE 16 realizado às pressas e convocado antes mesmo da publicação da decisão de suspensão de eliminar evidenciando assim a ilegalidade do despacho o que torna a sonoridade de pleno direito imperiosa isso foi também sustentado na tribuna tal alegação contudo conforme esclarece a procuradoria federal não merece prosperar pois o artigo 35 da resolução normativa 698-2015 que aprova a revisão da norma da organização número 18 que trata dos procedimentos gerais referentes a reuniões deliberativas públicas da diretoria excepcionalmente permite desconsiderar o prazo mínimo de dois dias para a convocação de reunião pública extraordinária e aí no seu artigo 35 excepcionalmente os prazos previstos no artigo anterior poderão ser desconsiderados mediante a convocação de no mínimo três diretores sempre que houver necessidade de deliberação de assunto caracterizado como urgente com a respectiva fundamentação consignada no relatório do diretor-relator e o seu parágrafo único a decisão proferida em conformidade com o previsto no capo deverá ser ratificada até a segunda reunião pública ordinária subsequente oportunidade em que os interessados poderão manifestar-se mediante prévio requerimento de sustentação oral a procuradoria esclarece ainda que não houve qualquer prejuízo a defesa da recorrente com esse rito extraordinário uma vez que antes da deliberação a parte teve amplo acesso aos autos inclusive o representante das empresas realizou sustentação oral nas duas oportunidades conforme constam dos estratos das decisões da diretoria publicada no diário oficial em 28 de julho de 2017 secção 1 página 69 154 número 144 e com relação ao descumprimento da decisão proferida na recuperação judicial em seu recurso a empresa alega que a decisão de suspensão de liminar utilizada pela ANEL não é medida cabível ao caso concreto por não atacar a decisão de liminar ou representar a lesão à ordem pública ou à economia sustenta ainda que a decisão judicial que suspendeu os processos administrativos de cada cidade é uma decisão interlocutória em ação de recuperação judicial logo o único meio de impugná-lo é por meio de agravos de instrumentos já interpostos pela ANEL e União e pendentes de julgamento contudo sobre tais argumentos da recorrente a procuradoria entende ser certo que a insurgência acerca do cabimento do incidente de suspensão de liminar bem como a presença ou não dos pressupostos processuais para o seu deferimento são temas afetos da esfera judicial devendo tal impugnação ser endereçada ao juízo em que foi proferida a decisão portanto conclui que a decisão administrativa da ANEL não descumpriu a decisão do juízo de recuperação judicial uma vez que tal decisão foi expressamente suspensa pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Janeiro evidentemente a recorrente é assegurado o direito de discordar da decisão judicial que ele foi desfavorável porém tal discordância deve se dar no processo judicial e não no presente processo administrativo e com relação ao alegado desentendimento ao interesse público as recorrentes alegam que a declaração de caducidade das concessões não atende ao interesse público sustento que a decisão judicial que determinou a relicitação da exautóloga é a que atende inegavelmente aos interesses públicos de economia de custo de tempo e segurança mostrando-se como o caminho legal mais eficiente contrapontos aos argumentos da recorrente a procuradoria alerta que o reequilíbrio sem licitação pública ou com licitação dentro da recuperação judicial para atender aos interesses das recuperandas é um sinal óbvio ao mercado para que aquelas empresas que em dificuldade econômica financeira semelhante ao caso da Bengoa utilizem-se deste mesmo expediente assim pode haver um efeito dominó que sairá muito mais caro para os usuários indo contra o interesse público e impondo risco sistêmico a todo o serviço público de energia elétrica brasileira lembra também que a relicitação apontada já foi objeto de veto presidencial quando da publicação da vida provisória 735 motivada principalmente pelo risco de prejuízos aos consumidores e repercussões negativas para o ambiente de negócio do país diante disso concluiu ao contrário que sustenta as recorrentes que a não declaração da caducidade das otorgas abandonadas é que viola o interesse público tal raciocínio foi compreendido pelo presidente do tribunal de justiça do estado de janeiro quando do deferimento da suspensão da liminar diante do exposto por considerar comprovada a inexecção total dos contratos de concessão de serviço público de transmissão bem como a regularidade do processo administrativo opino pelo conhecimento e desprovimento dos pedidos de reconsideração deveram ser mantida a decisão de encaminhamento ao ministério da energia da proposta de declaração da caducidade em face do exposto e considerando que consta dos processos 48.500 001881 barra 2016 192 QR Trans Monkey 1180 barra 2016 dito 16 1179 barra 2016 dito 83 1175 barra 2016 dito 3 1176 barra 2016 dito 40 1193 barra 2016 dito 87 1177 barra 2016 dito 94 1178 barra 2016 dito 39 1185 barra 2016 dito 31 voto por conhecer e, no mérito, negar provimento aos pedidos de reconsideração interposto pelas empresas citadas anteriormente, em face do despacho 2269-2017, que decidiu encaminhar ao Ministério de Minas e Energia proposta de declaração de caducidade dos contratos de concessão das recorrentes e de outras providências. E reencaminhar ao Ministério de Minas e Energia proposta de declaração de caducidade dos contratos de concessão das empresas citadas nos termos do artigo 38 da Lei 8.987-1995, é o voto. Em discussão? Bem, aqui eu acho que todos os argumentos que foram aportados na assistente assessoral foram devidamente enfrentados tanto pelo procurador Marcelo como para o diretor Reive, mas assim, só enfatizar de que, de fato, eu acho que quando a lei estabeleceu a vedação de concessional de serviço público entrar em recuperação judicial, ela tinha exatamente essa preocupação de preservar realmente o interesse público continuidade da prestação de serviço ou da construção da instalação que levasse a essa prestação. Essa questão da recuperação da controladora, por via indireta, está acabando, que está surtindo um efeito parecido daquele que a lei quis evitar. É evidente que é uma prerrogativa hoje que é permitida pela lei, mas eu quero também reforçar o meu entendimento de que essa questão foi colocada pelo representante da empresa, que todos estamos do mesmo lado buscando interesse público, eu não concordo com isso. É com todo respeito e é legítimo que você representa a empresa e o interesse da empresa, mas, certamente, a postura desse agente no curso do processo não está privilegiando o interesse público, é um interesse legítimo da empresa, não estou aqui questionando de novo, que cabe a ela defender, mas o interesse público está sendo defendido pela ANEL na busca da agilidade de uma solução da continuidade da construção dos empreendimentos, são empreendimentos essenciais para o setor elétrico. E, da mesma forma, como bem ressaltou o procurador Marcelo, a decisão judicial, é claro que ela tem que ser respeitada e será cumprida, e cabe tanto à AGU como à diretoria da ANEL dar cumprimento a ela, mas não obrigatoriamente temos que concordar com a mesma. Então, não concordamos com a ideia de que um leilão conduzido pelo judiciário é a melhor solução, isso nós não concordaremos e vamos buscar a alternativa que nós entendemos que é a correta, que é decretar a caducidade das concessões e fazer uma nova licitação no âmbito de quem tem competência, eu acho que técnica e conhecimento, como disse o procurador, para conduzir esse processo e até para dar o sinal regulatório correto. Nós não estamos à busca só da solução desse caso, estamos à busca de uma solução estrutural para o setor elétrico e que seja coerente com todos os princípios que norteiam a regulação do setor elétrico. Então, eu acho que essa questão da urgência, ela de fato tem, e a ANEL só não fez com mais rapidez, como disse o procurador, porque realmente todo o processo conduzido lá pela Bengoa levou a essa morosidade, porque deslocou essa discussão para a esfera judicial, que a gente sabe que não acontece com a mesma agilidade que acontece no âmbito administrativo. Portanto, eu acho que aqui encerra essa discussão no âmbito da agência, porque eu acho que foi respeitado o contraditório, o devido processo. Inclusive, o representante questiona o encaminhamento ao Ministério, claro que encaminhamos ao Ministério porque tinha uma decisão válida, mas na medida em que houve o recurso e a decisão foi concedida o efeito suspensivo para analisar o recurso, ele foi retomado a ANEL, ele não deu continuidade lá como deveria, e agora, uma vez deliberado aqui, ele é reencaminhado para o Ministério para dar prosseguimento ao processo naquilo que é da competência do Ministério, porque evidentemente que a competência da ANEL é tão somente recomendar. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer e no mérito, negar provimento aos pedidos de reconsideração interposto pelas empresas já mencionadas aí pelo relator, em face do despacho 2.269, 2017, que decidiu encaminhar ao Ministério de Minas e Energia proposta de declaração de caducidade dos contratos de concessão das recorrentes e de outras providências. Também, então, no sentido de recomendar ao Ministério de Minas e Energia proposta de declaração de caducidade dos contratos de concessão da ATE 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 transmissoras de energia SA nos termos do artigo 38 da lei 8.987,95. Próximo item.